Olha o Corrência, acabou de cair É... Cadete 0102 Poder efetuar roubo Vai trazer uns 300 reais Para o voo 9 centímetros O Corrência vai correr para a Lancia A base do 48 Base do 48 Copia o botão 47 Já faz 5 minutos 5 minutos o tempo dele ter passado Por aqui já DPS Por gentileza, eu já senti a área do 48 Veículo utilizado em ação criminosa Novo 04 Pela área do 47 Na Galvão do Roque Emplata de Chubaré É o emplatamento 0102 0102 0102 0102 0102 Gmk2 093 Univíduo armado E do Bravo Será que é ele? Vamos um pouco para trás Para ele não ver nós É ele, é ele, é ele, é ele Cuidado mano para abordar hein O que é ele? Vamos lá O que é ele? O que é ele? O que é ele? O que é ele? Vai do outro lado ali ó Desce do outro lado Desce do outro lado ali jovem Levanta a mão jovem, coloca a mão na cabeça Mão na cabeça, é isso Desce do outro lado ali, vai desce ali ó É Como assim? Motorista Vai filho, desce aí, vai pulando aí, sai pulando aí É Tá vendo? Tá chegado Um com ele Todo mundo é meu É quem tá dirigindo, é meu filho Aqui é meu Aqui é meu Eu não tenho nada de perigo aqui Pode ver que eu não tenho nada de perigo Foi meia hora que nós eu correr É meu filho, eu comprei esse caminho O que é ele eu vou me dar porque ele tá um pouco atrasado Só aí tá aí O que é ele? O que é ele? O que é ele? Senhora, desce aí do carro aí pra nós Desce aí jovem A senhora consegue descer? Eu não consigo Então tá, fica aí Ô jovem, pula do outro lado ali, desce ali Vem aqui filho, desce aí Vai com sua vó ali filho Isso Desce aí Quantos anos você tem rapaz? Eu tenho 14 anos Ele é seu neto? É Beleza Tudo tranquilo aí jovem? Hum Tem nada com você aqui não? Não, tem não 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 Eu sou rapaz, eu sou uma pessoa da igreja Maravilha senhora, maravilha Pode ficar em paz aí então, tá? Já puxou, foi bem já filho? Já puxou, foi bem já filho? Não Já? 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 Por que foi bem? Não entendi Ele é especial Ah, ele é especial? Tá Pode sentar aí ó, fica sentadinho aqui ó Senta aí, isso Fica sentadinho aí Beleza? Não liga o carro não hein Não sai correndo não hein Não sai correndo não hein Vamos as motos ali hein Cabo do carro segura aí pra mim Então, bordamos ele, tem que ter uma senhora aí ó, tá meio ruim, tem que fazer uma vista no carro pra ver se tem arma alguma coisa né Às vezes é preto, o cara fala roupa alguma coisa né Então ele está vendo ali, parece que é meio briga, não sei o que é, não ouvi direito, o moleque aqui é especial, descer do carro ali, dá para ver que ele é meio especial mesmo, só tem que fazer uma busca no carro, vai que tem arma aí dentro, a mulher aqui, a senhora tem problema na perna, complicado. Não tem nada, foi um negócio de brinquedo, que eu fiz uma besteira agora da minha vida, vou passar para o senhor ali, ele até o negócio da presença, que eu tenho essa fibra com a filha aí, foi uma besteira da minha vida, o negócio ali é uma réplica, o senhor vai ver, não era para eu ter feito isso, é, uma réplica pistola, jamais meu senhor, jamais eu vou fazer uma réplica pistola, Aonde? Aonde? Aonde que está? Eu vou ver se está ali na bolsa ali, ou se está ali na bolsa da sua mãe? É, se está ali, eu vou pegar para o senhor, eu posso pegar? Você sabe onde está a réplica? Não, eu falei que o senhor era a palavra de homem, que eu falei o que? Então, eu vou ver se está na... Essa ideia está atravessando já, hein, tio? Não, não, está ali, não, a palavra de homem não faz curso, você está atravessando já. Não, é uma ideia só, está ali, você é a minha mãe no joguinho, mas na hora que eu estava na V8, eu vi a viatura que passou. A palavra de homem não faz curso, nem própria ideia, está pegando os policiais aí. Você jogou a arma na onde? Não, é que nem na V8, eu vi a viatura, eu falei para minha mãe jogar pelo vidro. A arma? Ela jogou? Não, então, aí o senhor não jogou, ela põe lá. Na bolsa dela? Não, onde vai do banco ali, entendeu? Entendi. Então, dá um papo. É que não, eu falei para o senhor, eu vi a viatura ali na época, eu estava aqui descendo. A arma está com ela lá? Não, aí se ela não jogou, eu falei para ela jogar. Você viu o que está do lado dela? A arma está com ela ou ela jogou? Não, se ela não jogou, senhor, está ali, não. Eu posso ir lá? Não, você vai ficar aqui. Se não tiver na bolsa, ela jogou. Vai, conta sua história para nós aí. Vê se está ali na bolsa, ele vai do banco, se não tiver, porque ela jogou com a brilha na hora. Vai, filhotão, começa a contar a história aí. Então, senhor, o negócio é o seguinte, eu tenho uma mulher que é a mãe da minha filha aí, meu senhor, e o que acontece? Eu estou separado dela, mas teve umas tritas aí, uma desavença. Aí ela, com umas coisas que quer me matar, que quer fazer isso, quer tomar minha filha de mim. E o que eu falei para ela? Eu falei, meu, cuida da sua filha, que eu vou cuidar da minha, eu estou trabalhando. Eu deixo ela uma semana com ela, fica uma semana comigo, senhor. Eu peguei ela na terça-feira, está comigo desde terça-feira. Aí eu falei que eu ia fazer uma viagem, que minha mãe queria ver uns parentes de São Paulo, certo? Aí ela pegou de uma doida, falou que não ia, que não era para me ir, que ela ia na delegacia, ia fazer B.O. e tal e tal, que eu estou roubando a menina. Falei, como que eu estou roubando a menina, senhor? Terça-feira eu tenho que trazer a menina de volta, estou trazendo a menina para você ficar. E eu sou o pai, eu não tenho como estar roubando a menina. Por que que eu estou roubando a menina? E aonde que a menina fica? Vai com ela, senhor? Ela vai, ela fica chamando eu, ela ama eu, sabe? Ela gosta de mim, ela fica dois dias com a menina, a menina já manda ligar para mim. Aí teve o negócio do auxílio, do auxílio que eu estou recebendo na terceira parcela. Hoje é dia 26 que ela tinha que receber. Aí ontem ela me ligou, você vem cedo pegar o dinheiro, vem. Liguei para ela, falei que precisava do dinheiro cedo. Talvez ela estava adivinhando que eu ia viajar, alguma coisa com a cabeça. Aí veio me dar esse dinheiro agora, falou para mim buscar lá na... Pé do Uruguai ali na favela ali. Pé da pontinha lá. Chegou lá tinha ela, mais um outro cara. Eu falei, já fui com essa porcaria aí que não era para mim ter ido. Certo. Não puxaram nada, não fizeram nada, tá ligado? Mais ninguém. Foi e eu fui aonde que a minha feira, falei, dá meu dinheiro aí, cuida da sua filha. Estou trazendo sua filha aí, entendeu? E eu não quero nada com você não. E não queira comigo. E virei as costas, foi o que aconteceu. Entendi. Mas mostrei para ela assim, fiz esse ato assim. E foi o que aconteceu na minha parte, por exemplo, para falar para o senhor. Mas o dinheiro é seu? Não, o dinheiro é meu senhor. O dinheiro é meu forte. Cadê o dinheiro? Onde está? Eu dei para minha mãe guardar. Está na bolsa dela? Não, vem para agora. Se não tiver, está na carteira dela. Tem quanto? Tem 600 reais. 600 reais. É 1.200, 610, 600 mil senhor. Pode, se for lá na outra, pode puxar o extrato. Não roubei nada de ninguém, jamais. Isso aí o dinheiro é meu senhor. Aquele menino é o que seu? É... Meu sobrinho e minha mãe cria. Que é especial, ele tem problema. Certo. Olha a situação que você está fazendo sua família passar aí, cara. Sim senhor. Você acha legal isso aí? Bacana isso aí, né meu? Jamais. Eu peço perdão para Deus senhor. Eu até fui para a igreja, eu mudei minha vida um pouco. Esse carro é seu, meu? É. É o que? É o que esse carro aí? É, está atrasado senhor. Só e só. Não é bode não, não é roubado não. Não é não senhor. É massa. Achou o simulacro ali? Está aí? Cadê? Cadê? É só de 50. Só se foi da minha mãe esses outros 300. Só 600 que amou senhor. Que eu dei para ela. Quem mais roubou por aí? Não senhor, não roubei ninguém senhor. Eu juro pela minha filha senhor. Que foi a besteira que eu fiz foi isso aí. Só para um RPM2. Entendi, está certo. Entendi, mas agora a menina é fruto para não pagar. Entendi, mas agora a menina é fruto para não pagar. Entendi. Tem que cair no roubo de jeito. É, tem que cair no roubo. Ela escondeu o simulacro mesmo? A arma aí senhora, esse carro aí? Sim. Só aquela lá? Só a arma que estava com a senhora? É só aquele que está aqui lá. E o senhor escondeu a arma mesmo aí? Eu não vi, juro. Tudo que é massacrado meu filho, eu não vi. Ele falou que deu arma para a senhora? Eu morro de medo de arma. Então a senhora pegou e eu não sei. Eu tenho medo orientado. Meu marido me deu dinheiro aí. E eu falei, vamos lá no mercado para falar umas coisas. Estão faltando ver se o meu neném juro. Eu quis cuidar da minha neta. Minha neta, eu que dou letra, eu que dou comida, eu que dou tudo. Dou remédio, levo com medo, levo tudo. Só eu, tudo eu. Tá, eu ambiciono. Lindo, eu sou um lar de dois mil e pouco. Certo? Eu não mereço a criança que gosta dos negócios de emprestado que estão fazendo aí. Ela mandou eu ir no mercado para comprar um negocinho. Aí eu fui esse negócio aqui, eu fui na culpa. Eu fui um pouquinho de crédito, entendeu? A senhora tá com o RG aí? O documento da senhora tá aí? Pega para nós. A senhora ali me escondeu a arma no meio da perna. Por isso que eu vou também. É complicado, hein? Pena que eu não filmei a senhora escondendo a arma lá no meio das pernas, na bolsa. Vou apresentar ele até ao delegado de polícia agora. Meu parceiro já prendeu esse indivíduo há uns anos atrás. Mas tá sendo peso mais uma vez aí. Pelo mesmo policial. E aí vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí